Fala minha galera, mais um dia nos permite o Senhor e por isso estamos felizes, alegres minha galera. Então minha galera, vamos lá, mostrar aqui, eu fiz um treino hoje com o Ponto 50, com o Facebook, com o Colorado e com o Novinho. Foi um treinozinho de manhã, botei 8 horas da manhã na estaca, acabei o treino, já era quase meio dia, 4, 5 passarinhos cantando, 4 cantando e 1 devagar. Mas a sequência, agora a sequência, o ponto 50 está bem adiantado, agora eu vou mostrar a puxada dele, do ponto 50. Essa aqui é uma fêmeazinha, 914, que eu não tomo banho aqui na minha mão, só de raio. Fêmeazinha, 914, uma ADSzinha, mora com o ponto 50 direto, divisória, está com a divisória, mora aqui. Já botei para o ponto 50, é a mesma comida do Face, super coleiro premium. Eu tenho uma mistura que envolve, já entra alpiste, mais coisas, uma outra mistura de semente também. Eu boto uma mistura que eu faço de estrusada, que entra no Trópica, Alcon e a Selecta, essas três. Tem um pote ali com salmão, só com painço salmão, acho que é painço salmão, se não me engano é isso. E eu vou jogar o ponto 50 aqui, acabou a brincadeira. Ele merece esse prêmio, uma ligaçãozinha aqui. Ele merece esse prêmio, agora a puxada dele vai ser 24 horas na fêmea, literalmente 24 horas na fêmea. Ele só sai da fêmea para ir para o criatório ou para vir para o torneio. Eu não tiro ele da fêmea mais para nada. Vai morar, Mauro, mas você não vai enfermar, ele não vai passar de fêmea, não vai? Não. Eu quero ele acostumado muito a fêmea. Porque ano que vem, quando ele estiver preto, ele vai estar no criatório e vai estar indo para o torneio. Então ele tem que ser esse mesmo dialeto do Facebook. Eles não podem passar de fêmea. Então a puxada do colheiro, ponto 50, vai para a fêmea. Acabei de brincar com ele, dar um treino. Vou jogar ele para a fêmea aqui, você vai ver como é que ele vai passar alucinado. Ele na verdade estava nas minhas costas, não estava vendo ela. Olha como é que ele fica para ir para a gola dela. Louco para ir para a gola dela. Vai, meu irmão. Tremendo asa. Bora. Nessa recoleração é ruim de passar, rapaz. Deixa eu ajudar aqui com o incentivo. Bora. Fala aí, como é que é isso? Ele quer ir, mas precisa do incentivo. Bora, rapaz. Pronto. Já está na galinha dela. Junto com ela, alucinado, todo se tremendo. Já está preparado. Deixa eu botar uma comidinha para ela também aqui. Uma super colheiro premium. Olha como é que ele vem para cima dela. Olha como é que ele caça ela. Só que ela não é só santinha, não. Ela bate também. Não só apanha, não. Olha como é que ele vem. Viu como é que ela bota para correr também? Deixa eu botar um pouco da super colheiro premium para a fêmea. O trato tem que ser o mesmo. Eu boto um pouco da super colheiro premium para ela também. Na galinha dela eu não boto poleiros demais. Eu deixo só um ninho e um poleiro embaixo para que ela vá toda hora no ninho. Porque o ninho é mais alto. É o poleiro, na verdade, é a posição mais alta que tem na galinha dela. Então ela vai toda hora no ninho. Isso incentiva ele e ele fica louco correndo atrás dela. Já notado que ela não vai deixar ele fazer gracinha, né? Então, olha. Aqui eu encapo. Acabou a brincadeira. Agora vai ser guardado. Olha. Ela não dá mole para ele. Agora vai para aqui e ele não vai ficar cantando muito mais. Fechou? A gaiola dele tem essa tela na frente. Está vendo? É uma tela aqui, olha. Que ele vê o que está acontecendo. Só que por aqui... Deveram aquecer um marrom. Agora ela fica escurinha. Está vendo lá dentro? Perfeita para a puxada. Ele está dentro do ninho aqui, olha. Dentro do ninho. Tremendo a asa fazendo o que nem louco. Puxada do coleiro 0.50. Voltou para puxar dele agora. Até mais. Galera, se inscreve no canal. Vamos deixar um like. Vai valer a pena. Do ninho a estaca. Vocês tem vídeo do face 0.50 do ninho até a estaca. O teste de hoje já foi bastante bacana. Fiquei muito satisfeito. E vão mandar. Aqui é para frente que se anda. Vamos finalizar isso aí em tanguá. Ele parra do cantor em tanguá. Está dentro do olho roletando o ninho ali. Acabou. Desligou o 0.50. Agora eu vou guardar. Só amanhã. Esperar a visita de alguém aí. Se alguém vier me visitar para eu te puxar de novo. Forte abraço. Fique com Deus. Me segue aí. Do ninho a estaca.